Olá criançada e olá pessoal, estamos aqui de volta para continuar fazendo a abertura de ovos de páscoa dos carros da Disney. Vamos atender ao pedido da, deixa eu olhar aqui no celular, da Sandra Maria de Curitiba, Paraná. Olha aqui, eu vou mostrar na tela, ela que viu o meu vídeo, o primeiro vídeo do ovos de páscoa dos carros e ela pediu aí, Lucas traz mais ovos desses para completar a coleção, para tentar completar a coleção. Sandra Maria de Curitiba, Paraná. Quem fez esse pedido também foi o John Eric Ferreira de 10 anos, São Gonçalo, Rio de Janeiro e o Henrique Barbosa de 9 anos. Então um salve, um abraço, muito obrigado, continue me acompanhando a todos esses três inscritos. E agora eu vou mandar um salve aqui para o, deixa eu ver se eu acho aqui, um salve agora. Salve para o Homem-Aranha, o João de 11 anos e para o irmão dele, o Vitor de 4 anos, de São José da Lapa, Belo Horizonte. Um salve e um abraço também para o Cauã Gomes de 12 anos, Tapurá, Mato Grosso. Eu não sei se eu vou achar aqui na tela, né? Bom, pessoal, ó, tava procurando, achei aí, Cauã Gomes, de 12 anos, Tapurá, Mato Grosso. Olha, manda salve, por favor. Sou de Tapurá, meu nome é Cauã Gomes, tá mandado. Vamos ver se eu acho mais alguns aqui. Olha aí, pessoal, achei o Homem-Aranha. Manda salve para mim no próximo vídeo. Meu nome é João, tenho 11 anos e moro em São José da Lapa, região metropolitana de Belo Horizonte. Salve, um abraço. E para o seu irmão também, o Vitor de 4 anos, né? Então, salve, um abraço, muito obrigado, continue me prestigiando aí, ó. E o André Luiz Américo Pimentel fez o pedido dos ovos dos carros também, né? O outro que fez o pedido, que eu falei que eu ia achar, o Henrique Barbosa, ó, de 9 anos, tá aí, ó. Eles que assistiram o meu vídeo, qual que vídeo? É o Ovo de Páscoa, Tartarugas Ninjas, ó, tá bom? Então, acho que é isso aí. Tá todo mundo aí. Salve, abraço, muito obrigado e continue me acompanhando, tá bom? Pessoal, se inscrevam no canal, porque nós estamos perto dos 200 mil inscritos, tá bom? Então, e não se esqueçam de deixar um like. Vamos lá. Continuar abrindo esses ovos aí. Você que chegou agora no meu canal, ó, né, ó, se inscreve aí, ó. Chocolate ao leite 80 gramas, Disney Pixar Carros, é, da Delete. E vem uma miniatura aí, exclusivo das lojas americanas. Esse ovo que eu abri, vou continuar abrindo. Abri já uns 6 desses ovos aqui, tá? Olha aí. Se você tá chegando agora e ainda não viu, é só procurar no meu canal. Esse é o guia de coleção, ó. Vem aí o Tom, a Cruz Ramirez, o... O John, né, o Jackson, aliás, o Jackson Storm e o Relâmpago McQueen, tá? E essa é a capinha do ovo, que eu já mostrei ontem, né? O ovo sempre vem vazio, pra você que tá chegando agora no meu canal, né? E, ó, e tiramos aqui quem? Ramirez Cruz, né, ó. Tem um aqui que eu tirei ontem, ó. Ontem não, eu não lembro quando foi, ó. Tá? É esse carrinho aqui, ó. Vamos continuar abrindo o segundo ovo aqui, ó. Vamos ver se a gente completa a coleção ainda hoje, né? Olha aí. Mais um repetido, ó. A Ramirez, né? A treinadora do Relâmpago, ó. Então, vamos deixar de lado aqui, ó. Vamos abrir o terceiro ovo do dia aqui, ó. Opa! Olha aí, pessoal, quem a gente tirou, eba! Ó. Quem acompanha o meu canal sabe, né? Que era esse que a gente tava querendo, ó. Então, vamos abrir aqui, ó. Olha aí. O Tom Mate, né? Olha aí. Tá? Tá? Olha aí, tem as espessuras de um dedo, né, ó. E de comprimento tem dois dedos, tá? O Tom, vou deixar aqui. Vou mostrar pra vocês a cartelinha aqui, ó. De instrução de adesivos, né? Onde colar. E aqui a cartela de adesivos, que eu não vou colar, porque... Quem assistiu o meu vídeo aí, uns tempos atrás, ontem, né? Sabe que não cola, né? Então, vamos deixar aqui. Bom, pessoal... É... Vamos continuar abrindo, né? Já que a gente... Tá aqui, né? Continuar abrindo aqui. Pra ver que não tem... Não tem montagem aqui. Não tem... Sacanagem, né? Ó. Opa! Ó. O que tava faltando agora começou a vir repetido, né? Ó, o Mate, o Tom, né, ó. Vamos abrir aqui o nosso... O quinto ovo do dia, né, ó. Só pra ver. O que parecia impossível e difícil, né? Não é. Pronto, ó. Tiramos outro relâmpago, o McQueen, né? Já tinha tirado no outro vídeo. Tá aqui, ó. Vou mostrar ele aqui. Pra você que tá chegando agora no meu canal. E... Vamos abrir o sexto ovo, né? Pessoal, fiquem atentos aí, porque tá pra chegar os brindes do Burger King, né? Detetive Pikachu. Assim que chegar, eu mostro pra vocês aí. Por isso que eu não tô falando a data no vídeo de hoje, porque... Qualquer momento pode chegar ele e aí eu coloco ele aí, tá? Pronto. Pronto. Olha aí. O que tava faltando agora tá sobrando, né, ó. Outro Tom Mates. Então, temos dois... Três aqui, ó. Né? Temos três também, a Cruz Ramírez, né, ó. Três Cruz Ramírez. McQueen tem um monte aí, ó. E no vídeo de hoje tem dois, né? Bom, então vamos lá, ó. Sem enrolar muito, ó. Vamos tirar esses ovos daqui. No outro vídeo anterior, eu tinha tirado aqui o Jackson Storm, que eu não sabia o nome. Mas o João falou, o João e mais alguém me falou, me ensinou aqui, ó. Então, a coleção aqui, ó, está completa. Vamos deixar na ordem ali do... Do... Ó. Tá aí a coleção. O Tom Mates, o Cruz Ramírez, o Jackson Storm e o Relâmpago McQueen. Tá? Deixa aí na tela. Ó. Eu falei, vou colocar nessa ordem aqui, ó. Tá? Então, vamos encerrar esse vídeo que a gente cumpriu mais uma missão. Completamos mais uma coleção, né? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. É... Então, ó. Você que está chegando agora no meu canal, se inscreva aí, tá? Aperte aqui, ó. Se inscrever em vermelho, porque nós estamos perto dos 200 mil inscritos, tá? É... O que mais que eu tenho para falar? Ah, é... Fiquem atentos que está para chegar os brindes do Burger King, Detetive Pikachu. Por isso que eu não falei a data nesse vídeo. Não vou falar esses dias, porque assim que chegar eu vou fazer o vídeo e vou colocar no meio da programação aí, tá? Então, era só isso, ó, pessoal. Não esqueçam de deixar o seu like aqui, ó. Aperta no símbolo do joinha. Deixem os seus comentários aqui embaixo, né? Se você gostou, aperte nessa flechinha para a direita aí para você compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Você que chegou agora no meu canal, não é inscrito, ó. Se inscreva, aperta aqui nessa foto, nessa bolinha. Se inscreva aí para a gente bater os 200 mil logo. E você que já é inscrito faz tempo, ó, me acompanha todos os dias, aperta na fotinho do gato aí para você conhecer meu canal de música, tá bom? Pessoal, até mais. Tchau, tchau.